e aí e fala galera fala pessoal Ricardo Souza vamos para mais um vídeo aí pessoal vamos tirar dúvida do pessoal antes de conversar aqui galera ó vamos dar um abraço aí para que eu tenho muita mensagem aqui pessoal medida do possível aí vou tá respondendo a vocês tá muita mensagem mesmo e é chegando mais mas a gente vai tirando um tempinho dali da colar né e vai tá respondendo aí tá eu vou mandar um abraço aí para Patrícia e as plantas para o canal tá que a gente somos parceiros aí tá nós somos parceiros de canais um canal muito bom indico a vocês tá ao Wilson Mario tá um abraço Wilson Mario aquele ele pede aqui ó pessoal tá aqui ó tá ele pede aqui que a gente faça um vídeo aí mostrando como é que os caras fazem as raízes falsas tá as colagens de raízes aí dizendo que são vídeos falsos que eles não mostram resultados apenas fazem as armações de eles tá é mostre para o pessoal como é que eles fazem primeiro só que mostra um resultado e na verdade é falso tá bom então um abraço aí é o somar depois a gente vai ver isso aí o somar eu vou tá fazendo um vídeo aí tá mandar um abraço aí para o jurací marques tá o jurací um abraço forte aval orgânico aí no Ceará tá que é um canal também canal muito bom tá uma parceira da gente também as parcerias tá é a dor assim Gonçalves aí ela ela pergunta aqui é que o meu vídeo é da batata doce aí tá aqui faz um enraizador com batata doce ficou baixo aí tá esse Ricardo tá baixo não dá para ouvir direito realmente foi na hora de postar tá na hora de postar não sei porque eu fui postar o vídeo e ele ficou baixo daquele jeito eu vou tá fazendo um é eu vou ver se eu consigo editar ele para aumentar tá mas eu acho que vai se não vai ser possível não se for o caso eu vou estar aqui que tá fazendo um outro vídeo aí tá eu vou ver amanhã tá meu pegar um tempinho assim que eu chegar da rua eu vou eu vou tá fazendo aí tá um abraço aí ao canal Pomado Mendes tá obrigado aí para o Daniel o canal Pomado Mendes aí um bom canal pessoal ótimo canal tá pode pode seguir o menino é que ele é gente boa tá ensina as coisas muito bem tá a frutíferas e hortaliças em vasos também uma menina aí tá tem um canal muito legal muito bom pode pode confiar que ela ela é um excelente profissional ensina muito bem também tá é o Ariel é vental muito obrigado Ariel tá ele tá pedindo aqui para a gente tá mostrando na prática aí tá é o vídeo do de como plantar meu Deus carambola mas aí tem o vídeo é o passo a passo você dá o Ariel dá uma olhadinha na playlist aí tá que tem três vídeos aí de como plantar carambola tá ao André Ricardo aí Ribeiro aí em Rio Grande do Sul forte abraço o André Ricardo aí está sempre interagindo com a gente aí tá tirando até dica aqui um cara cara muito muito inteligente tá é na parte de 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 orgânicos aí tá de vez em quando ele troca umas ideias aí é muito bom tá é a Maria Lúcia Cruz Barbosa pergunta se tem pitomba macho aqui mas eu creio que não tá e outras fruteira mamão é a beira é maçã tem tem macho agora no pitomba nunca teve não tá bom pessoal vamos dar o seguimento aqui o vídeo senão a gente não sai daqui né ficar o dia todo até bom o Juraci Marques ele pergunta lá meu amigo ganhei sementes de coco Olicuri aqui eu conheço como Olicuri né e quero plantar algumas aí ele pergunta aqui se essa parte o biquinho dele é para cima ou para baixo e quanto tempo ela dura para germinar tá e o o Juraci Marques tá ele faz a pergunta aí o Juraci é o seguinte vamos lá para o vídeo eu já tenho aqui uns vídeos eu vou mostrando aí dois vídeos como plantar oricuri tem um mostrando passo a passo e tem um outro mostrando o resultado certo? eu tenho outros pés aí que eu até mostrei aqui no canal bem maiores que esse aqui, já estão no local definitivo são cinco pés peguei esse aqui com uma amostra aqui eu tenho um semente de oricuri aqui eu já tenho ele que eu pus para germinar está com três meses aí, vai fazer quatro já próximo da germinação não germinaram ainda devido aqui a temperatura na temperatura ideal qual é a temperatura ideal para isso aqui que está germinando? a temperatura ideal é em média de 24 graus para cima, só que aqui é chovendo bastante e a noite esfria muito aí o que acontece? atrapalha um pouco na germinação aí pode durar que nem algumas pessoas me perguntam mas eu já estou com quatro, cinco meses e não germinaram, mas demora pessoal você vai variar, vai variar das condições climáticas da sua região pode demorar até oito meses aqui teve umas aqui, no caso essa aqui ela germinou mais rápido essa aqui foram três meses essa aqui já estão com quatro e não germinaram ainda as outras remessas que eu pus em três meses ela germinaram teve uma que demorou quase cinco meses essa aqui já está com quatro meses tá? bom não existe pessoal um lado específico você está plantando esse biquinho para baixo com o olho para cima, tá? de preferência você põe ela deitada aqui, tá? nessa posição aqui, ok? aqui, ó do jeito que está aqui, ó tem várias aqui tem umas 30 plantadas tá? aqui, ó todas deitadas aqui, tá vendo? algumas estão desenterradas, tá? a maioria estão enterradas aqui estão gostando desenterradas por quê? porque devido ao tempo a terra descompactada aí elas foram ficando nuas eu não mexo eu deixo do jeito que está aí, tá? porque elas germinam do jeito que ela está aqui, ó a metade dentro da terra aqui, elas germinam, tá? elas estão na umidade e aqui elas vão germinar aqui, ó só que a maioria estão funda aqui, tá? tá vendo? tiramos aqui outra aqui, ó certo? essas aqui assim que elas começarem a germinarem eu vou tirar todas aqui vou estar mostrando a vocês aí, tá? bom faz de conta que aqui eu tirei daqui, tá? por exemplo vou pegar uma aqui bom vou pegar uma semente dessa aqui o que você vai fazer? você pegou a semente nunca plante ela assim que você tira do pé, tá? a semente você tem que plantar ela madura ela sai bem amarelada, tá? aí você põe ela para secar até na sobra mesmo depois ela vai demorar em média o que? de 10 a 15 dias para ficar assim ela seca, tá? se você plantar ela madura daquele jeito ela vai apodrecer a casca aqui vai não te dar muito bosquite ela fica um fedor terrível, tá? ela é bem fedorento, tá? aí você vai ter que botar ela afastado de casa e deixar ela secar ou então você já pega ela seca aqui, tá? depois de pegar ela minha madura do pé assim que ela cai por quê? porque você escolhe ela, tá? você evita de estar pegando assim, ó ela seca às vezes você pega ela com defeito aqui, ó com lagarta dentro aí, tá? com um bizorinho alguma coisa alguma larva que está aqui dentro e ela não vai germinar, tá? é por isso que você evita pegar ela lá do chão mas se for o caso você pega só ter cuidado, tá? não pega essas menores aqui, tá? porque elas não germinam certo? você coloca pegou ela aqui, tá? aqui você vai cavar o quê? uma covinha de quê? três centímetros que ela fique coberta pra soltar pra se você afundar ela demais não vou explicar pra vocês porque você não pode afundar ela demais ela tem que é boa pois ela aqui cobrir só só pra semente não ficar nuva, tá? nos primeiros trinta dias o que você vai fazer pegar um pano, tá? um pano ou um plástico preferência um pano colocar aqui em cima molhar, deixar ele sempre molhado esse pano aí a terra tem que estar sempre úmida não encharcada nem seca sempre úmida, tá? pode olhar aqui bem descompactada, tá? de preferência você vai colocar o quê? aqui areia lavada fina não põe naquela grossona não, tá? dá mais um pouco mais fina misturada com um pouco de substrato você vai pôr 70% de areia 30% de substrato, tá? você vai deixar a areia molhada 30 dias colocou a sua lonazinha aqui se um pano pode ser um pano um pano velho você coloca aqui só para elevar a umidade, tá? após os 30 dias você pode estar retirando o pano daí bom quando começar a germinar pessoal quando a semente germina deixa eu pegar um pedacinho de pó aqui para estar mostrando a vocês aí só um instante bom quando começar a germinar a semente aqui é uma semente de auriculi, tá? ela sai esse segmento aqui, ó ela vai sair daqui de dentro e vai tá dentro da terra, né? na verdade ele vai entrar, tá? ele vai descer depois vai germinar isso aqui esse tronco aqui com um galhozinho ele vai expulsar isso aqui para fora depois, tá? aí a raiz vai descer ela vai descer para o solo aqui e esse buguzinho aqui que é a semente, tá? ela vai servir de quê? a planta ela vai estar se alimentando disso aqui, ó não arranca não se você arrancar aqui pode vir a morrer, tá? porque a planta a planta vai estar sugando nutrientes daqui da semente e do solo a partir do momento que ela se adaptar totalmente quando ela estiver tirando totalmente o nutriente só do solo aqui aí isso aqui vai murchar, tá? ela vai soltar esse buguzinho aqui a semente do licuri do oricuri dependendo da sua região aí você pode descartar isso aqui mas enquanto ela não descartar tá vendo aqui tá seguro aqui, ó tá? você vê que tá verdinha não secou não tira, tá? deixa ela aí à vontade uma hora ela vai soltar isso aqui vai secar e vai soltar não tem importância deixa aí quietinho, tá? não solta de forma nenhuma essa planta aqui pessoal já tem 3 meses ela vai fazer 4, tá? porque ela não está tão desenvolvida devido a temperatura que eu falei pra vocês ela requer temperaturas altas, tá? mas ela está se desenvolvendo tranquilo tá se desgalhando aqui, tá? tá nascendo outro 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 brotinho aqui outra palhãozinha aqui, tá? da palmeira tá nascendo devagarzinho não vai morrer mais com certeza porque ela está se desenvolvendo é uma planta bem resistente não requer muitos cuidados aí, você está colocando adubo, essas coisas não, ela nasce em qualquer tipo de areia tá? se você não tiver um adubo aí você pode colocar na terra do quintal também não tem problema, tá? ela vai se desenvolver o licuri, o licuri depende da região ele se desenvolve em terras áridas mesmo tá? no sertão mesmo aqui ela se dá muito bem tá? quanto mais quente pra ela melhor tá pessoal? bom aqui eu deixei aqui umas sementes aqui de romã, tá? de romã aí pra quebrar a dormência dela tava no freezer, né? e de... meu Deus parece que é de PCF perseguiu isso mesmo uma semente de perseguiu aí vai ficar aí até quebrar a dormência de um dia pro outro amanhã eu vou estar fazendo um plantinho de saquil essas sementes bom pessoal é isso aí, tá? um forte abraço a todos muito obrigado a todos por estar acompanhando a gente aí dúvidas aí pode fazer a pergunta aí se tiver alguma ideia de algum vídeo aí pode deixar aí nos comentários aí a gente vai ver a possibilidade da gente tá fazendo, tá? se tiver no alcance aí porque tem vídeos que as pessoas pedem eu não tenho tipos de variedades aqui algumas plantas as pessoas pedem pra fazer o vídeo mas eu não tenho como arrumar eu tenho uma coisa que eu posso fazer alguma coisa parecida mas eu não gosto de fazer gambiarra muito obrigado a todos até o próximo vídeo pessoal tchau